Bom dia, bom dia, bom dia, meus queridos alunos do sétimo ano, estou eu aqui o professor Giovanni de volta para nós continuarmos a explicação dos conteúdos do PET1, hoje com a segunda semana, mas antes de nós seguirmos, eu te peço, inscreva-se no nosso canal, se você já é inscrito, aciona o sininho, se você já fez ambos, deixa o seu like aí no nosso vídeo, tá bem? E aí, o tema da segunda semana, tem dois temas, então eu dividi em dois vídeos, o outro vídeo está aí, pode seguir lá, que é a organização celular, então agora nós vamos falar sobre o método de separação de misturas. Então, o primeiro tema que a gente precisa falar sobre é solução, como assim professor? Nós vimos lá no outro vídeo sobre as misturas, e hoje nós vamos ver que essas misturas podem formar solução. Então, parte do princípio que um se mistura com o outro, então nós estamos falando de mistura homogênea, no caso. Então, nós temos o solvente, o soluto e a solução. O solvente, no caso aqui a gente utilizou a água, que inclusive é o solvente universal, porque dissolve a grande maioria das substâncias polares, né? Sendo que existem algumas substâncias que a gente chama de apolar, que não são diluídas na água, como por exemplo o óleo, né? A gente vai chamar de hidrofóbica, né? Mas a grande maioria das substâncias que não são desse grupo aí, todas as outras, né? Que a gente vai dizer assim, que são polares, a água consegue diluir. E aí o sal, que é o soluto, aí os dois misturam e eles ficam com uma aparência única, tá ok? Que é a mistura de sal e água, não é a solução. Tranquilo? Professor, existe água pura? Não, não existe. Na natureza, não, né? A gente consegue fazer artificialmente a água pura lá, através do destilador, que é um dos processos que a gente vai ver aqui, que é a destilação, tá bom? Vamos lá. Tema, métodos de separação de misturas homogêneas. Métodos de separação de misturas homogêneas. Essa que a gente acabou de ver é um exemplo de homogênea, né? Então, a evaporação é o primeiro processo que a gente conhece. Inclusive, ele já era feito, historicamente, já lá há muito tempo antes, até de ter consciência do que era, né? Então, a evaporação, você pega a água do mar, a água salina, ou qualquer água, né? Você vai deixar repousar. No caso aqui da água salina, nós colocamos para tirar o sal. E aí, vai sobrar lá no fundo apenas aquilo que não é evaporado na temperatura ambiente. Os sais, né? A água foi toda embora. E aí, a gente vê lá alguns que já estão mais avançados na evaporação, outros que estão em estágio inicial ainda. Lá na frente, a gente já viu os montinhos de sal. E é assim que faz. Olha lá, olha lá. Esse aqui praticamente já está todo seco, ó. Aqui também, ó, já está branquinho, puro sal. Tranquilo? É assim que a gente obtém o sal marinho. O sal marinho, tá bom? Pela evaporação. Lembrando que a gente já conhece a evaporação, né? A gente viu isso também já. A água está lá e o próprio ar eleva, né? O próprio calor do sol eleva essa temperatura a um nível que dá para poder evaporar. Não chega a 100 graus, né? Mas evapora, tá bom? Então, vamos lá. Aí, para a gente falar sobre o próximo, a gente precisa até de falar sobre isso, né? O ponto de fusão e ponto de ebulição. Fusão é a temperatura na qual congela e ebulição é a temperatura na qual passa para o estado gasoso. Da água é 0 graus e 100 graus nas condições de pressão ao nível do mar, né? Quanto maior a altitude, isso muda aqui, tá? Diminui aqui e diminui aqui também. Quanto maior a altitude, tá bom? Então, vamos lá. E aqui são os dois pontos de fusão e de ebulição. Tem essa graça que acontece aqui, né? Quando vai do estado sólido, vai aquecendo, chega um ponto que fica estável. Nós chamamos isso de ponto de fusão. Por quê? Porque a temperatura só vai mudar de novo depois que acabar a última pedrinha de gelo ou de sólido que tiver ali. E aí, vai começar a subir para o estado líquido. Aí, quando chegar lá na ebulição, também mantém estável. A água ebulindo, ela não muda de nebulatura, né? Na fusão, 0 graus e na ebulição, 100 graus. Só conseguem passar para cima aqui no estado gasoso, tá? Inclusive, a gente já conhece a história da panela de pressão, que é ela que ajuda a elevar a temperatura lá dentro, porque ela segura a água e aumenta a pressão. Então, aumentando a pressão, essa temperatura aqui tende a subir o estado de ebulição, né? A temperatura de ebulição. Então, ela consegue alcançar 130, 140, 150 graus, tá bom? Às vezes, até mais. Então, é isso aí. E aí, esse princípio aí serve para nós sabermos a destilação simples. Por exemplo, se nós colocarmos aquela mesma solução que nós fizemos lá, de água e sal aqui, a água vai evaporar a 100 graus, mas o sal permanecerá aqui. Aí, a água, o vapor vai sair, aí tem essa estrutura que nós chamamos de condensador, onde entra a água fria aqui, sai água, a água sai por aqui, ó. Por que é desse jeito? Porque se você fizer o contrário, aqui ela vai já encontrar com a parte mais quente do tubo e daqui para cá ela estaria já quente. Então, ela vem cá e encontra com a parte mais fria do tubo e vai esquentando. Então, ela vai fazendo o vapor que passa ao longo do tubo e ir esfriando à medida que vai passando ao longo dele. Deu para entender? Deu, né? E aí, ele vai esfriando, ele condensa e cai aqui. A água que cair aqui, no caso desse caso, é o que nós chamamos de água destilada, água pura. Só vai ter água. A menos que tenha algum outro líquido misturado que também evapore antes dos 100 graus, né? Porque aí, separação de líquidos na destilação, nós vamos ver que é outra destilação. Tá? É a destilação que nós chamamos de fracionada. Nós vamos ver a próxima aqui, tá bom? Então, isso aqui é muito utilizado para separar alguns sólidos da água, para ver os componentes que estavam lá, os sais minerais que estavam nela. Também é muito utilizado para produzir água destilada, que a água destilada é importante, tá? Em vários processos industriais, tá bom? Inclusive, carro no radiador é interessante colocar água destilada, né? Água deionizada, água sem sais, que acaba que a gente compra, né? A garrafinha já com essa água, tá bom? Porque o sais lá dentro vai acabar oxidando, né? Então, a destilação fracionada nós vemos aqui, né? O petróleo entra, aí ele é elevado a 400 graus Celsius e aí ele vai passar por essa torre de destilação, que no caso é onde vai sendo feita a condensação. É o condensador, um condensador gigante, que vai condensando de acordo com a temperatura de cada um. Aí nós temos alguns aqui, os resíduos, óleo combustível, óleo lubrificante, o diesel, querosene, nafta, gasolina, gás refinado. Nós temos aqui para cima também a parafina, né? A parafina vai sair por aqui também. Então, são esses compostos que vão saindo. Aí sai, né? A nafta geralmente ela vai ser utilizada lá para fazer plástico, algumas coisas assim, tá bom? Então, vamos lá. Métodos de separação de misturas heterogêneas. Então, nós temos a primeira aqui, a decantação. Então, a decantação é a separação geralmente de dois compostos que vão ter densidade diferente, né? A densidade diferente. E a gente vê um exemplo aqui de um decantador, né? Um funil de decantação, funil de broma que a gente chama, né? E aí onde que o mais denso vai para o fundo, o menos denso vai para cima. E aí você deixa repousar bastante, ele vai depositar. E aí você vai abrindo e vai deixando saindo cada uma das fases que você deseja separar, tá? E aí tem como ter precisão maior, cada vez maior aqui na saída, tá? Então, essa decantação também é utilizada no tratamento de água, não é? Para poder separar os dejetos físicos dentro do tratamento de água, tratamento de esgoto principalmente, né? Onde que deixa baixar tudo. Piscina, para limpar a piscina faz decantação, né? Joga aquele fluoreto de prata lá dentro. Aí, pum! Uma parte boia, uma parte afunda. Aí, aspira o fundo que está em cima, tira. Não é assim? Então, é assim que faz, né? Então, está aí o funil de bromo. Aí, separação de água e óleo, por exemplo. Aí, o óleo vai ficar em cima e água embaixo. Lá, já no caso aqui, é a separação de outros componentes, né? De outros componentes. Ah, professor, dá para separar a mistura homogênea aí? Não, não dá, né? Não dá, porque... Por exemplo, se o sal está misturado na água, olha aqui, ó. Ele vai embora, sal e água. Não vai sair. Não vai sair lá só a água e só o sal. Não tem como, tá? Aí, tem que fazer a destilação para separar depois a água do sal. No caso ali. A outra aqui é a catação, que a gente já costuma fazer em casa mesmo, para separar a pedra do feijão, né? Para catar os grãos ruins e algumas outras coisas. É catação. É manual. Manual mesmo. Aqui está uma catação de café, né? Provavelmente separando os grãos mais inteiros ou os grãos mais bem torrados, enfim. Aqui é a peneiração. Fácil, né? Sendo que o mais fino passa pela peneira, o mais grosso fica. Pronto. Isso é simples. Tem peneiração que a gente usa na construção civil na areia, para separar as pedras. Tem também em casa, para poder separar as pelotinhas do trigo, do açúcar refinado, coisas desse tipo, né? Principalmente o povo da confeitaria usa muito a peneiração. A dissolução fracionada. Nós temos ali, tinha uma mistura de açúcar e areia, por exemplo. A gente vai lá, mistura na água. O açúcar dilui, a areia não. Aí a gente vai deixar repousar. Retira o líquido de cima. No caso, pode usar lá aquele funil de decantação? Não, porque aqui no caso é areia, né? Aí talvez não ficaria muito bem separado. Aqui tem um outro processo que muitas vezes, lá na Copasa, inclusive, quando vai fazer a separação, eles usam muito, né? Costuma ter canículos em alturas diferentes aqui, de onde você vai escolher, de onde você vai tirar o líquido para deixar só o fundo. Entendeu? Aí você abre a torneirinha ou vai ligar alguma coisa, tira a tampa daquele ponto. Aí o líquido vai sair sem entornar. Mas outro método também é virando. Você pega sem misturar de novo, né? E vai virando, deixando sair só o de cima. Pode ser feito assim também, tá? Aí foi feito aqui. Ou então aqui, ó. Tem a sifonação também, que você coloca uma mangueira até o limite do negócio. E aí você coloca um recipiente, um nível mais abaixo, que vai puxar essa, né? Puxa essa água. Pode colocar uma bomba. Tem gente que puxa na boca. Mas no caso, você não sabe o que está separando. Coloca uma bombinha lá. Dá uma bombeada. Puxa a água e faz a água sair lá embaixo. São caminhos possíveis, tá? Inclusive, esse que também é um dos caminhos utilizados, às vezes, na separação da água lá da Copasa, né? Que aí eles medem a altura e eles vão abaixando o cano até a altura da sujeira. Antes da sujeira, retira só o que está por cima, deixa o fundo. O fundo raspa e passa para outro processo. Tá bom? A filtração. Então, nossa amiga, que a gente já conhece tão bem, né? Tá aí a filtração que a gente usa para fazer café. A gente usa no filtro. Tanto no filtro de barro quanto no filtro de torneira, que tem aquela velazinha, que é o filtro em si mesmo, né? O que consiste o filtro? Algo poroso, mas que o poro seja pequeno o suficiente para reter as partículas maiores, né? As partículas sólidas mesmo. Aquelas que conseguem se diluir na água, elas vão embora. No caso do café aqui, a ideia é que passe alguma coisa, né? Que não passe o grão, mas que passe algo o suficiente para dar o sabor. Para poder passar para lá. Já lá no filtro de casa, os sais minerais também vão passar. Claro, obviamente, né? Está diluído na água. Agora, as partes físicas, né? Os micro-organismos, poeira grande, coisas desse tipo, vai ficar retido no filtro. Tá bom? Então, no mais, a gente fica por aqui. Obrigado pela sua atenção. Lembrando que tem um outro vídeo. Beijo para quem é de beijo. Abraço para quem é de abraço. Tchau. Fique com Deus. Até a próxima.